Boa noite Léo, parabéns pela vitória, queria saber a avaliação que você faz desse clássico em que você sai vencedor, um jogo que teve duas viradas com tempos distintos e que embola também a tabela de classificação do Campeonato Baiano, a gente está ao vivo aqui na TBR ainda no pós-jogo. Boa verdade, um jogo bastante movimentado, digno de um grande clássico do futebol brasileiro, onde a gente começou muito bem, conseguimos fazer o gol, tivemos mais uma ou duas chances ali que poderia ter ampliado e depois a gente acabou sofrendo em duas situações que a gente alertou muito, que é a situação do contra-ataque, que a gente acabou sofrendo no lance do empate do adversário e depois numa situação de cruzamento. Mas mesmo assim a equipe ainda teve algumas oportunidades, uma muito clara com o Osvaldo ainda no primeiro tempo, eu acho que foi um fator determinante mais uma vez, a torcida do Vitória que apoiou o tempo inteiro e na saída ali do intervalo para o vestiário, a torcida aplaudiu muito a equipe, passou uma energia muito boa, a gente teve um vestiário de intervalo muito bom, fizemos as correções necessárias, principalmente consertamos ali a marcação na saída de bola do Bahia, que eles estavam saindo ali com muitas situações achando o Caio Alexandre e ele consequentemente achava o passe no Cauli, achava o passe no Everton, a gente adiantou um pouquinho mais o Matheus e também aquela correção do lado esquerdo ali, nosso direito deles com o Gilberto, que também estava conseguindo criar dificuldade para a gente. O Matheus Gonçalves entrou muito bem, tanto no sentido de marcar quanto de contra-atacar e eu acho que a gente fez uma exibição muito bonita no segundo tempo, mesmo antes de empatar, a gente já tinha criado duas, três situações de gols e depois conseguimos empatar e com a força da torcida, com uma dedicação muito grande dos nossos atletas, a gente conseguiu uma virada espetacular num jogo tão importante como esse. Léo, boa noite, parabéns por essa vitória tão importante diante de 30 mil roubamegos aqui no Barradão, foi uma linda festa, um jogo muito disputado, eu acho que tem muito tempo que eu não vejo um bate tão disputado de ambos os lados, mas falando da parte da vitória, especialmente no sistema defensivo, aquele segundo gol causou preocupação com o contra da bola aérea, mas qual balanço você faz do sistema de defesa em si, que teve o Muriel no gol hoje, o Pazacanjo não jogou, enfim. No geral, como sempre, foi muito bem, é difícil você, num jogo de um nível tão elevado, você não sofrer, mas assim, o Muriel, se analisar o jogo inteiro, além dos gols, se ele fez algumas duas, três intervenções, se muito clara, foi pouco. No geral, o nosso sistema defensivo marcou bem, o que de uma certa forma nos deixou com uma boa recuperação de bola e a gente conseguiu fazer boas transições. É claro que, às vezes, num determinado momento ou outro, você acaba fazendo uma escolha errada, como foi no lance do primeiro gol, que a gente possibilitou o contra-ataque, talvez era o momento de a gente ter retardado um pouquinho as linhas de marcação para fazer com que os jogadores de frente retornassem. Mas é difícil o jogo, os 90 minutos mais acréscimos, sair tudo perfeito, mas de um modo geral foi mais uma bela exibição de toda a defesa, incluindo o Muriel. Léo, pelo setor de meio campo, pelo setor de meio campo, que a gente via nos jogos anteriores, o Vitória chegar até a sofrer um pouquinho, sofrer algum tipo de ataque de algum aniversário, e hoje não, hoje a gente esperava que você viesse com o meio campo mais reforçado, né, três volantes ali mais ou menos, o Dudu, Carimícius, o Iranteira, e hoje você chega e vem com praticamente a mesma plataforma de jogo que você vem jogando, com Osvaldo, Castilho e Alejandro, e os três vão para o meio campo. Foi a opção sua? Você estudou o Bahia para que essa estratégia desse certo? Porque eu não vou lhe mentir não, eu estava com medo. Bom, na verdade, você pode ficar com medo, a gente não. Na verdade, o que acontece é que a gente tem... Naturalmente, você estuda, analisa o adversário, mas a gente tem que ter convicção naquilo que a gente está fazendo, né, E a gente tem muita convicção no que a gente está fazendo no Vitória, né, não só o Léo, o treinador, mas todas as pessoas envolvidas e principalmente os atletas. Então, a gente conversou ao longo da semana que a gente poderia, sim, jogar com três atacantes, em alguns momentos o Matheus aproximando, sendo até o quarto homem, E libertando bastante a passagem do lateral esquerdo do Lucas. Então, os jogadores acreditaram que era possível, acreditam que é possível jogar dessa forma, e a gente não pode abrir mão daquilo que a gente tem convicção. É claro que se em algum momento a gente entender que tem que modificar, como a gente, ao longo da temporada passada, a gente modificou em alguns momentos, Mas hoje, assim, para que a gente pudesse ter essa ofensividade toda, com todos esses atletas, a gente teve um jogador que, às vezes, não aparece tanto para a torcida no quesito, assim, Até pela função dele no aspecto ofensivo, mas hoje ele deu um equilíbrio muito grande para a equipe, que foi o Zeca. Ele fez quase que uma função ali de um terceiro zagueiro, ele jogou bem fixo para a gente liberar bastante o Lucas, E ter amplitude pelo lado direito com o Osvaldo. Então, foi um jogador, tem sido, né, um jogador muito importante, não só fora de campo, mas também dentro de campo, com toda a sua experiência e cumprindo funções diferentes. Bom, né, aqui. É muito fácil, né, que você demora para substituir, você não questiona bastante. Hoje foi diferente, você mudou no primeiro tempo, mas você acabou de falar aí que uma boa conversa no vestiário pode resolver os problemas sem precisar fazer uma alteração ali no intervalo de jogo. É claro que hoje foi diferente. Eu queria que você falasse desse questionamento do torcedor sobre a demora da mudança e que você falasse também da atuação do Matheusinho hoje. Que o Matheusinho, apesar de muita gente não considera um jogador de meia, de meio campo, mas que vem desde o ano passado fazendo essa função que você colocou ele e hoje, me parece aí, eu acho que deve ser a sua avaliação, o Matheusinho fez uma grande partida. É, substituição, a gente, você tem cinco substituições, não é obrigatório você fazer todas elas. Depende do momento do jogo, da circunstância do jogo. É normal, já é cultural do torcedor esperar ir trocando os jogadores ao longo do segundo tempo, mas às vezes você faz algumas correções de intervalo, que você tem que dar um tempo ali, uns 15 minutos. Se não tiver funcionando, aí sim você vai mudar. Hoje mesmo, hoje, assim, o Iuri saiu sentindo, mas a gente já estava mais ou menos planejando de colocar o Matheus Gonçalves, que foi muito bem no meio da semana, no jogo no interior, e então já tinha mais ou menos um planejamento para o Matheus Gonçalves entrar. Em qual momento, eu não sabia quando seria. Mas a gente voltou muito bem para o segundo tempo, não precisava de alteração, a gente já estava com um volume grande de jogo, não sei se tivesse alguém muito mal, ou a gente não tivesse com volume de jogo. É assim que normalmente acontece. Em relação ao Matheusinho, é um jogador que vem crescendo muito, entendendo cada vez mais o que se deve fazer naquela função ali. Ele veio como um extremo, né, um meia-ponta. Em alguns momentos a gente pode usar ele até como ala esquerda, que ele também faz isso bem. Mas onde ele se destaca mais, eu entendo que onde ele pode galgar passos grandes na carreira dele, é como um meia. O Bé, antes do clássico, ficou famosa uma frase entre as suas filhas de Bahia e Vitória, né? Corram do Bahia. Faz uma provocação acima do time do Vitória, meio que menosprezando o time do Vitória. Passado o clássico, Vitória vencedor, qual o espírito que fica? O que você quer dizer àqueles que falaram, corra no Bahia? Ah, eu acredito que isso vem muito de fora, muito do torcedor. A gente sabe que tem profissionais sérios lá, por parte de atletas. Isso não vem, nem vai ter daqui também nenhum tipo de provocação. Assim eu espero, até orientei os atletas daqui de dentro para fora. Isso fica mais para o torcedor. Mas a gente, uma coisa, o torcedor, eu já salientei isso várias vezes. O Vitória, aqui no Barradão, aqui é realmente a nossa casa. Podem até nos vencer em algum momento, qualquer adversário, mas vai ter que suar muito. Porque aqui dentro a gente é muito forte e a gente vai estar buscando novamente o equilíbrio para a gente conseguir bons resultados fora daqui também. Oi, Léo. Aqui é o Rafael do dia. Parabéns pelo resultado. Léo, eu queria saber como foram as 24 horas antes do clássico. E se em algum momento você pensou em não escalar o Dutu diante das notícias que foram publicadas ontem. Isso pensou alguma coisa no vestiário, para os jogadores, para você? A gente fez toda a preparação da semana, como é natural. Ontem, após o treinamento, a equipe toda já concentrou. E depois que acabou saindo a notícia, como eu falei da outra vez, é um assunto muito particular dele. Naturalmente, ele vai ter que resolver. A diretoria também está atenta, vai talvez tentar ajudar de alguma forma. Mas é uma questão bem extra, não aconteceu aqui dentro do clube, extra-campo, bem particular. E tomara que isso se resolva. É, né, boa noite. Parabéns mais uma vez pela vitória. E exatamente sobre essa questão da vitória e pegar um gancho de um colega. Muito você falou, né, durante, acho que desde o início do ano da formação do Bahia. E diziam, né, como que você sempre trabalhando, quer, você que gosta de trabalhar jogo a jogo, ou nunca se preocupando com o Bahia, claro, que internamente vai ser claro, você tinha essa questão do Bahia. Da agora pra frente, com essa vitória, o que é que o Vitória, o que é que o Dóquo não der, tira de positivo e até mesmo de negativo, se ouve alguma coisa de negativo, depois desse caso. Ah, como eu falei, a gente tem convicção no que nós estamos fazendo. Acaba, o que eu falei, acaba soando como desculpa. A gente teve um calendário aí de início de ano. Hoje nós completamos o décimo jogo no intervalo de um mês. O primeiro jogo foi 17 de janeiro, hoje é 18 de fevereiro. Nós fizemos 10 jogos em um mês. E com 6 viagens em alguns campos que a gente pegou, muito complicado de jogar. Mas a gente sabia, o questionamento veio muito em cima disso. Aí é o que eu falo, depende da boa vontade de como vai analisar isso. Alguns de vocês têm boa vontade, outros não muito, mas faz parte. Mas de um modo geral, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo aqui, o que a gente está buscando. Tem muita coisa para melhorar, tanto individual quanto coletivamente. O clube também está se movimentando. Está chegando uma Série A pesada, difícil pela frente. Está chegando as finais da competição. O clube sabe que tem que se mobilizar, que tem que se reforçar. E a gente também, aqui enquanto profissionais, a gente vai sempre buscar melhorar, porque tem margem para crescer bastante ainda essa equipe. O Vitória, aqui dentro do Barragão, ele está mais de 8 meses sem perder. Queria saber qual a importância desse casamento perfeito entre o Vitória e a torcida. E a segunda coisa, eu queria saber um pouco sobre o que foi falado com o West Area. Esse bloco, o primeiro tempo foi equilibrado, mas o Vitória saiu atrás do placar. Como foi esse retorno? O que foi que foi falado com o Jornalista? Bom, a sinergia aqui é muito grande. Eu falo isso assim, desde o jogo da Ponte Preta, o primeiro jogo ano passado da Série B, foi criada uma sinergia muito grande, torcida, time, independente do número de torcedor que vem. E hoje não foi diferente, a torcida deu um show à parte, gritou o tempo inteiro, incentivou o tempo inteiro. Foi fantástico o que foi feito aqui hoje. Agora, a equipe também, ela está construindo esse voto de confiança. A torcida vem a partir do momento que a equipe se entrega dentro de campo. E o Vitória hoje é uma equipe que compete, que briga, que vibra o tempo inteiro. E a gente espera manter isso por muito tempo. Em relação ao intervalo, o que eu falei, a gente fez as correções táticas, algumas questões ali, como eu já citei agora há pouco. Mas também o principal, que eu mais foquei ali, é que eles mantivessem o equilíbrio. Porque o clássico também é um jogo que aflora, está todo mundo com as emoções mais afloradas ali. É o que eu pedi a eles que mantivesse o foco, a calma, para a gente não perder a cabeça no jogo. Porque aí poderia sofrer o terceiro e complicar o jogo. Então a gente tinha que manter o foco, a concentração ali e o equilíbrio. Foi o que a equipe buscou fazer ao longo do segundo tempo todo. Bom, Luan, ele chegou um pouco abaixo fisicamente. Foi traçado um trabalho com eles, no departamento de fisiologia, junto com a preparação física. No primeiro momento ele fez uma carga de trabalho baseada no aspecto físico e começou a trabalhar com bola, com a gente tem aí dez dias. Então a perspectiva que a gente traçou é dele talvez já participar da próxima partida contra o Náutico. O tempo a gente ainda vai analisar e aí a sequência vai depender daquilo que ele mostrar nos treinamentos, nos jogos, mas provavelmente na quarta-feira o Luan já deve ser relacionado. Comberto, em relação, vocês tiveram hoje o primeiro confronto contra um outro time de Série A de campeonato brasileiro e venceram a partida aqui no Barradão. Qual o que você leva em conta de lição, de decisão em relação ao futuro desse time do Vitória para reforços e avaliação desse time do Série A? Eu acho que a equipe mostrou o contrário de que todo mundo estava cravando, que a gente não tinha um time competitivo para a Série A. E os atletas mostraram dentro de campo que vai ser uma equipe competitiva. É claro que é uma competição longa, um nível altamente elevado e a gente tem sim, o clube sabe que tem que buscar mais algumas peças. Mas eu tenho batido muito nessa tecla, às vezes até questionado por que mantém a base, mas é uma base que tem dado resposta, tem dado resultado, porque você vai mudar em cima daquilo que vem apresentando bons resultados. Derrotas vai acontecer em algum momento, mas de uma certa forma mostrou a força que eu acho que eu tenho batido muito na tecla também de que o Barradão tem que ser um diferencial muito forte a favor do Vitória na Série A. E quando a gente consegue vencer um adversário que também vai disputar a mesma competição que nós vamos disputar, é importante sair vencedor. Bom dia, boa noite, aqui. Parabéns pela vitória do Barradão. Eu quero saber, você falou sobre a questão de manter a base até para pegar ritmo, até para o time poder encaixar mais nessa temporada. O Vitória agora que vai ter Náutico aqui no Barradão, pela Copa do Nordeste, e o Atlético jogando minhas também no Barradão, só que pelo Campeonato da Série A. Não podemos dizer que o Elkundé vai utilizar esses dois próximos jogos dentro do Barradão para poder dar mais liga aí nesse time do Equipe Esporte do Vitória? É, vamos manter esses dois jogos em casa, vai manter a base. Talvez podemos fazer uma ou outra alteração por questão física, por questão estratégica, mas a base vai jogar esses dois jogos aí. São dois jogos importantes, queremos nos recuperar na Copa do Nordeste. E também o jogo de domingo é um jogo que pode encaminhar a nossa classificação para a próxima fase, algo que o Vitória não conquista tem cinco anos. E a gente está muito imbuído de conseguir essa classificação para a fase final.